Fala guys! Começando mais um vídeo aqui no canal da Antara com mais um quadro tático e eu o Demers trazendo mais um vídeozinho pra vocês Hoje o mapa é café aqui no bomb site de cima, tá? O bomb site superior que é coquetéis Por que esse bomb site, Demers? Por que a T1 fez uma nova tática, não sei se vai virar um padrão deles ou eles fizeram justamente pra essa partida Que eles pegaram uma base, a base da defesa que eu chamo de BDS, eu não sei se essas defesas que a gente tem padronizada hoje pra defender aqui Foi a BDS que criou, porém a primeira equipe que eu via utilizar ela, assim, frequentemente era a BDS Então eu chamo de defesa BDS, que é a defesa avançada charutos com shield 1-2-0, tem alguns recursos alocados ali pelo Natal Normalzinho, a gente vem em qualquer jogo competitivo O que a T1 fez? A T1 pegou essa base de tática, deu uma repaginada, deixaram um pouco mais com a cara deles e trouxeram esse approach que tá na tela Vou tá deixando a composição de operadores que eles acabaram picando pra fazer essa estrutura defensiva E vou estar explicando aqui ao longo do round, como informei, ela é bem semelhante com o que a gente tem como padrão de defesa pra cá Então vai ser muito fácil vocês assimilarem o que eu vou dizer, principalmente porque tem alguns pontos bem pequenos de diferença Só que são muito importantes De novo, é uma tática da T1, então pra eles funciona muito bem, porque o playstyle da T1 é algo extremamente tático, mas muito agressivo Os players gostam de buscar jogadas individuais no qual tem um impacto e tem a bonificação pra equipe dele sempre é muito alta Então esse setupzinho favorece muito essas jogadas individuais, tá? Que eu vou explicar aí, então espero que vocês curtam e bora pra essa explicação Start round, diagrama aqui com Smoke e Maestro é bem semelhante com essa antiga tática, essa tática padronizada aqui da defesa do Natal O Smoke é o cara que vem aqui nos charutos dando combate na queda do alçapão da vermelha Pode ver que tem um arame aqui justamente pra um tentel e alguém cair sem o Smoke saber E o Maestro é o cara que consegue dar combate aonde? Na Clara Boia esse combate é bem importante porque caso o Smoke ele tente voltar É bem importante o Maestro não permitir que nenhum atacante fique cravado na volta do Smoke Então é um posicionamento importante, outro posicionamento importante também é que o Maestro consegue dar combate na queda do alçapão novo Fazendo isso, o Smoke ele não fica sobrecarregado em ter que cravar e dar combate em várias angulações Então ele pode jogar um pouco mais livre assim sem explorar É algo muito mais pra consumir tempo, tenham isso em mente, não joguem aqui nesses perímetros aqui Que seria ali na parte que a gente chama de fumante e de charutos, não joguem até a morte Pode ver que o alçapão ele está aberto, ele está aberto justamente para o Smoke poder dropar a hora que ele quiser Dropando já tem uma ligação feita porque ele dropa aqui e já consegue rotacionar rápido pelos pilares Pode ver que o Castor é o cara que está jogando solto nessa tática, normalmente as táticas tem essa característica de ter um player um pouco Que tem uma liberdade tática um pouco maior Que ele é o cara que pode pegar os avanços rápidos por baixo, ele pode picar, ele pode forçar algum Ele pode, como é que é o nome? Não é simular, ele pode simular um pique para fazer o pessoal do rapel dar uma frisada no round e assim tirar mais tempo Tem ideia que o grande adversário do ataque sempre é o tempo e não os defensores, normalmente a defesa avançada é para eles que pode conseguir o máximo de tempo possível Aí beleza, a play inicial ela foi feita, vamos apagando todo mundo aqui Então o Maestro e o Smoke eles se reposicionam dentro dos bons sides, tá? O Maestro fica jogando nesse posicionamento aqui, enquanto o Smoke pode assumir o posicionamento da construção Que você já sabe como funciona, mas aí ao longo da explicação eu vou dando algumas dicas de coisas que vocês podem fazer Qual que é o core? A base, a grande diferença tática é isso aqui É aqui justamente o Jäger e o Goi Pode ver que o Goi coloca os dois shields Vulcan posicionados para ele mesmo Um está aqui no concreto, no canto noob ali que é normal, que vai dar combate aqui para o Natal, tem angulação para o Natal E o outro está no Baiano, pode ver que tem pixel horizontal, que também consegue dar combate para o Natal Tem mais um shield balístico, que isso aqui é completamente diferente Que é justamente que tem uma ligação entre o Natal e o Freezer, tá? Entre essa ligação tem o shield balístico, tá? Shield balístico que também dá todo o campo de visão para o Jäger aqui para o cômodo do Natal Tem painel protetor, isso aqui é bem importante Esse painel ele é bem importante E tenha também em mente que tem dois SDAs aqui no balcão, tá? Por que são esses SDAs? Justamente para quem estiver na Clarabóia não conseguir fazer a destruição desse painel protetor Permitindo que assim o Jäger continue, que ele possa manter essa defesa avançada aqui Desafiando o ângulo com os atacantes que vão tentar avançar aqui pelas angulações do Charutos, do Whisky e tudo mais Porra, Danvers, então qual que é o grande diferencial? O jovem padua, na defesa by BDS, que era por exemplo o Smoke que jogava aqui na parte do Charutos Ele tinha um shield, uma 12, ele dava combate aqui no sapão, beleza? Tinha um painel protetor e normalmente era somente um shield aqui e ficava um cara atrás Essas defesas, elas inevitavelmente, elas vão cair, tá? É impossível tu manter isso aqui de piar por muito tempo Então essa defesa do Charutos, ela vai cair se dotar Assim como essa defesa avançada aqui no canto noob, ela vai cair se dotar Correto? Correto Porém, agora a defesa do Smoke, ela cai padrão, já era esperado Mas tu conseguir derrubar essa defesa aqui, essa camada de defesa que a T1 criou Que é o Goyo tendo duas possíveis plays que ele pode fazer Ele pode abrir no shield aqui do Natal ou ele pode abrir no shield da parte do Baiano Mirando para os avanços que vão acontecer no Natal É muito difícil, tá? Por essas angulações, o Goyo consegue mirar na porta de Charutos Consegue mirar lá na janela do Whisky, consegue mirar aqui na janela do piano Nessa janela ele não consegue, porém, o Jäger nessa angulação Ele consegue mirar nessa janela Assim como o Jäger também consegue mirar na porta de Charutos Assim como o Jäger também consegue mirar aqui pelos avanços do Whisky Então tem muito mais angulação que a defesa pode explorar Para neutralizar e fazer com que esse posicionamento aqui, esse cômodo do Natal Acabe sendo uma zona completamente morta no mapa, tá? Então é muito difícil o ataque tentar explorar ou evoluir por esse cômodo Eu não estou nem levando em consideração o Maestro, tá? Você pode ver que o Maestro ali, ele tá quietinho no cantinho dele Que é logo ali na Coca 1 E pode ver que tem dois Ivoais Tem um Ivoai aqui posicionado no Natal, tá? Que é um Ivoai realmente no chão E o outro tá aqui no canto do Edson Everson Não sei, cada time... Na verdade tem uma cal única pra cá Mas eu nunca decorei a cal porque é o nome de uma pessoa Enfim, vai saber, são coisas propleiras Tem isso aqui, eu vou explicar o que o Maestro faz Depois eu vou dar uma dica pra vocês porque eu não sei se Maestro é tão válido pra vocês utilizarem Vocês que não são Tier 1 porque realmente ser Tier 1 é outro patamar Como eu havia dito até então Deixa eu avançar o Maestro aqui um pouquinho pra fazer a explicação pra vocês O Iegra dá combate pro piano assim como o Goi dá combate pro piano Pra deixar essa tática um pouco mais apelona Com esse pixel horizontal que está aqui e com os Ivoais Tanto o Natal como esse Ivoai aqui Eles conseguem dar intel Tanto pro Maestro como pra todos os defensores De quem tá avançado Ou querendo esboçar algum tipo de avanço pelo piano Ou rapel invertido ou coisa do tipo Então o Maestro é um cara que consegue passar Pela ligação aqui do Bombusagem com a Coca E também nem trocar bala pra cá, tá? Como vocês estão vendo no clipe agora Então praticamente tem três operadores que estão Full time do round Tendo angulação e podendo avançar Conseguindo punir os avanços Conseguindo a vantagem assim Impedindo que o ataque tente explorar Algum tipo de desenvolvimento de round pra essa área do mapa Aí tu vai falar Porra, Deus, quer dizer que o ataque nunca vai explorar por aqui? Não, eles são obrigados a explorarem Por isso que é tão forte Por isso que funciona muito bem com a T1 A T1 é uma equipe muito esquilada Qualquer milissegundo eles conseguem punir um jogador Pegando eliminação Então tu ter três jogadores que conseguem ter angulação direto E tem toda vantagem de Intel E tem a advent de através dos shields Ou do Ivoai pro Maestro se mexendo Pegando angulação e buscando eliminação Eles sempre vão ter vantagem E aqui vem a grande play Eu acho que tem nessa tática Pelo menos foi uma play que o Lukid explorou muito Nos dois rounds que eu vi utilizar Que como você pode ver Tem um shield e tem uma ligação Correto, correto Tem um painel e tem uma parede reforçada Então vamos supor que tem um atacante por aqui Mais ou menos Vamos botar isso aqui em vermelho Esse atacante não consegue varar o Lukid E ter angulação pra ele Porque tem um reforço O cara de cima da Clara Boy Não consegue varar ele Porque tem um painel Os únicos caras que conseguem ter visão Pro Lukid Que eu tô chamando de Lukid Mas é o Jäger Tenho ensinado na mente, por favor São os caras do Rapel Correto? Porém é muito difícil os caras do Rapel Ficarem de Rapel Porque tem um cast jogando por baixo E porque o Ivoai não O Maestro pode avançar a qualquer momento E também buscar trocação Assim como o Jäger pode buscar trocação E o Goi pode buscar trocação Então realmente os rapéis Apesar de ser uma boa escolha Pra te dar combate Pra essa defesa avançada É algo que a defesa consegue trocar De igual pra igual Então o ataque vai ter a tendência De querer jogar concentrado aqui Nos charutos E aqui vem a play O ataque pode tanto abrir O painel protetor Que certamente é algo que eles vão querer fazer Pra primeiramente tirar o smoke Que tá avançado Quando for aberto O Jäger pode fazer a play De avançar rápido E punir quem tá aqui Que é algo Se eu não me engano Eu não me lembro se ele faz Nos dois rounds Que tem na partida Ou ele faz somente num Lembrando O link da partida Desse round Tá logo embaixo Eu deixo o round E especifico o tempo Que acontece Pra vocês puderem ver Pra vocês Que vocês possam ver Aqui na prática Na teórica Quer dizer E depois na prática Como funciona Que é a play do Jäger Como eu informei O ataque vai estar Completamente emaranado Não é uma play Tão rotineira de ver Então Coisas que as equipes Não estão tão acostumadas Elas tem a tendência De demorarem E baterem muito a cabeça Pra acharem Uma resolução Do problema Então essa play do Jäger É avançando rápido aqui E surpreendendo Todo mundo Que tá no charuto Se buscando eliminação geral Ou pegando um, dois Depois um trade É o que quebra E tira realmente A mente os atacantes Pelo menos Desse round Tem uma tática muito boa Como eu informei Tinha o Castle Full time lá embaixo O Castle esse Que claramente Ao longo do round Quando estiver chegando Ele perto do End E a equipe vai querer Vim pra execução final Ele fica aqui Na escada branca Ele pode ficar de boa Porque tem aqui Um arame pra ele Então ele não vai tomar Avanço por baixo Tem também o Castle Então ele não vai ter Uma pixel aqui Por parte da neve Castle dá combate Na branca lá Ajudando o Goy O Smoke pode dar Combate na branca Ajudando o Goy Ou o Smoke pode se reposicionar E utilizar os Gastox Aqui na queda do Ossapão Aqui na porta de charutos Ou pode utilizar Até mesmo aqui Na porta da branca Mantendo esses posicionamentos Avançados Do Goyo E do Jäger Tá Então ela é uma variante Muito legal Que vocês podem A partir desse momento Começarem a utilizar Aí nas rankings Ou em campeonatos amadores E ver se funciona Com a T1 Funcionou muito bem Contra qual foi a equipe Que eles jogaram Putz Agora eu não sei Mas na edição Vocês vão estar vendo Bonitinho Contra quem foi E qual foi o resultado Tá A dica que eu ia dar Para o Maestro O Maestro é um cara Que desde que ele perdeu A Kog Principalmente Eu percebo Nas rankings Até mesmo Rankings De alto nível Que o pessoal Não pega tanto Entendeu Porque realmente A arma dele Apesar que ela é uma Excelente arma Alda 58 Alda 68 Não lembro exatamente Qual o nome dela Ela é muito boa Porém Só dá para jogar de holográfico Hoje em dia Não consegue nem botar Outra mira Porque o ARM7 Acaba atrapalhando Então No competitivo O pessoal pega muito Por causa dos vivoais Que são muito poderosos Um rolê Que é indestrutível A bala E tem visão Que atravessa a fumaça Enfim É algo muito neto Porém Uma dica Se você pegar Principalmente nessa angulação Que vocês puderam ver no clipe Caso você Que nem eu Seja 60 Hz E não consiga ter uma visão Tão boa Não tem uma mira tão esclada Vocês podem fazer Uma alteração De tirar o Maestro Inserir um Dock Dock Temacog É um cara que também Consegue nosso suporte Muito bom para a equipe Você vai perder Aqui os dois vivoais Só que uma boa Um bom pique Para te fazer É pegar a Dock Pegar uma câmera blindada E colocar exatamente Onde estou botando o vivoai Aqui Porque essa câmera blindada Também vai te dar O campo de visão Lá para a janela Que pelo menos Nessa janela Que tu vai conseguir ver E também tu vai ter Todo o Intel Aqui dos avanços Pelos fumantes Ou a porta de charuto Então é uma modificação Que eu deixo aí A critério de vocês Decidirem se ela é válida Ou não Para a sua equipe Ah é Teve algo muito importante Que é o Castle Último detalhe Do vídeo Que é o Castle Ele vem de Alarme de proximidade Se não me engano Agora ele tem Câmbio blindado Alarme de proximidade Não me engano Então ele faz um Aqui na porta Tá vendo esse Y Aqui Esse Y Em amarelo Círculo azul Tá cheio de coisa No background Você tá vendo É um Alarme de proximidade Ele é bom Justamente Pro Jäger Tem Intel E pro Maestro Tem Intel Se tem alguém avançando Se essa Intel Vem Por exemplo O Jäger Pode avançar rápido E pegar pelo pixel horizontal E o segundo Alarme de proximidade Ele coloca aqui Na parte do Whisky Não tá aqui no background Mas tenha em mente O que é nesse funcionamento Justamente pro Goio E pro Jäger Saberem quanto vai ter Alguém avançando por aqui Pra ele já ficar ligado Prontos para darem bala E conseguir pegar a eliminação Então por hoje Esse foi o vídeo de Antari Ela é uma variante Bem legal para times Que são agressivos E confiam muito Na trocação E na skill mecânica De seus team mates É Eu espero realmente Futuramente Ver a T1 Utilizar essas táticas Mais vezes Pra ver se ela tem Alguma questão De ponto fraco Que equipes atacantes Podem querer explorar Na partida da equipe Que eles jogaram contra Eles não souberam muito lidar Como eu informei Se a T1 Tentar replicá-la O adversário Que vai bater de frente Com essa tática Já vai ter O prévio dos votos Então vamos ver Como é que eles vão agir Assim Vendo rapidamente Ela tem alguns pontos fracos Só que Eu acho que tem mais pontos fortes Principalmente Pra contestar E dar resistência Na parte de plano É algo interessante E terei que ver Cautas táticas Pra ver como Ela ia acabar reagindo Como a T1 Especificamente Que é a criadora E acabar reagindo Contra essas Cautas táticas Também Se você Curtiu esse vídeo E é novo Se inscreva Dê seu like Compartilhe Comente O que você achou Desse novo Setup Defensivo Se ele é melhor Que o antigo Realmente usar O tradicional Ainda é o mais Válido E o mais Consistente Que você tem Uma defesa Um pouco mais Estabilizada Muito obrigado Por ter acompanhado Mais esse quadro Tático Nesse canal De R6 Muito aleatório Do YouTube Seja ansiosa E nos vemos No próximo vídeo Aqui no canal Da AntaraTV É nóis E eu fui E eu fui